Mijar quando se está apertado É muito melhor do que uma foda maldada Vocês querem o que? Só que eu! Você quer que ele seja injusto e tem hemorragia Ou quebra a pele dele, com uma grande ideologia Não prefiro de peter antes de chegar a sua família Pois é feito, faz parte de toda a nossa trilha Com satisfação, obrigado, fui bem recebido Tá me revoltando, mas você que tá feito É, bate e volta, ele é um raciocinói, improvisado O que é que você falou? Não entende nada Enquanto eu improviso, vocês colocam uma legenda Pois senão tem quem te mente, impossível que me entenda É muita mensagem, não faz assim, você é burro E me atacar é tipo dança, eu couro imundo Não, 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 não entendi nada não Até o Bruno do Flamengo faz solto sua língua não Tá de sacanagem? Você vai perder suas viagens Falando da minha ele é pouco deprimente Podia fazer igual o banco e zoar seu mente Só que eu sou BFD e vai indiferente Não vim fazendo sombra, eu me emocisadormente O que é que você tá perdido, não sei? Sabe que aqui você não vai suicidar ninguém Porque se liga, mano, na moral, se cala Pra você ganhar alguém primeiro tem que entender o que você fala Aqui eu tô preocupado, eu arrago a grito Eu tô preocupado em deixar o que eu digo A minha vitória com certeza é passada Mas não tive que se dar arrependo em toda batalha Tô com medo de você, termina de babar o mic Calma aí, a batalha já voltou Não quero babar, mas você tá curando A vez que eu babo o mic do filme é inteligente e burofóbico Já ficou com problema nas rimas que eu tô mandando? Você é burro e não tá me interpretando Aê, joia, na moral, todo respeito aqui no instrumentão Na moral, rapaziada, na moral, sempre tá na pior Quer subir algum de vocês? Deve ser melhor Ei, 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 ei Quem decide são vocês Eu não tenho nada a ver com porra nenhuma Rapaziada, o bagulho é o seguinte Barulho pra quem gostou do Zé? Barulho pra quem gostou do Johnny? Barulho pra quem quer Zé, Barulho pra quem gostou do Johnny? Um a zero, Johnny Aê, aê Vem geral, vem! 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 Cê vem de prazer, não te percam, não te molanham Manda pessoa que tá assistindo que o vivo passa vergonha Vem geral, só pra mim Aproveita que eu te bato e tu volta pra cara sem x Vem, cuida aí, que que é? Passa vergonha, me manda minha mensagem Eu vim doidão de maconha, enquanto eu rico Ele fala brincando me imitar Mas é difícil sem estudo na vida, tu me alcançava Vai namorar, meu mano! Sem estudo que você tá falando É improvisando Eu vou sem estudo, meu mano, porque os deputados Que tão em Brasília, esses colegas tão voltando E os deputados que me arrumam em Brasília São eleitos em todo o país, até na nossa Famílios deputados em Brasília também tem aqui do Rio Só que é difícil alcançar o equilíbrio, tio Mas se você parar pra razão final Deputados é daqui do Rio Reunião de ladrão é lá Quer que eu fale mais alto? É Rio de Janeiro e Brasília que é o Planalto É! Com certeza não é a plana do Rio Junto o Brasil inteiro Ni o canto já foi juntar Na reunião, tô lá Só que o dinheiro que roubam Vem essa aqui O penal de nós Com prova se destruir Aê! Do jeito que você fala, na moral, mano Meu na moral mesmo, eu vou chegar aqui somando Tem muitos deputados lá Eu não entendi o que você falou Deputado pelo vestirinho E cara seu professor Eu não entendi o que você falou Uma situação que fica plantando comédia Te quebra com a tranquilidade da minha estratégia Você tá desesperado pedindo pra eles gritarem Não tem pra que minhas rimas se desesperarem Rapaziada! Coré, rapaziada! Por outro, quem gostou da GEMA do MC, Zay? Por outro, quem curtiu da GEMA do MC, Jhonny? Zay? Jhonny? Júnior 2x0